Fala galera, beleza? Como redesenhar um carro do zero no meu Corel? Fica comigo até o final deste vídeo que hoje eu vou mostrar para vocês como pegar aí as fotos de uma Fiat Strada, fazer o redesenho dela do zero, passo a passo, tudo dentro do meu Corel, para depois você pegar esse carro todo em vetor e utilizar nas suas artes. Sejam muito bem-vindos ao canal Rapazes do Design. Eu sou o Márcio Maguari e se você é novo por aqui, está chegando no canal agora, está começando aí no design gráfico, é um designer gráfico iniciante, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e ativar aí o sininho das notificações para toda vez que eu colocar um conteúdo novo por aqui, você ser avisado. E quem já é inscrito aqui do canal, já me acompanha aí há algum tempo, sabe que eu gosto de colocar vários vídeos aqui sobre carros. É um tema que eu gosto bastante, pego alguns trabalhos para fazer aí. Inclusive, se você não viu ainda esses vídeos, eu vou deixar uma playlist completa aqui em cima, recheada com vários vídeos aí para você. Mas vamos lá. Nesses vídeos, o pessoal tem me pedido bastante para eu mostrar aí o passo a passo de como é feito o redesenho dos carros, né? Eu pego a foto do carro e faço todo o redesenho dele para fazer uma apresentação mais profissional, mais bonita para os clientes. Então, hoje eu vou mostrar aqui o passo a passo de como é que eu faço isso. Só que, para otimizar o nosso tempo, né? Otimizar o vídeo aqui, eu peguei e acelerei o vídeo um pouquinho porque esse é um trabalho que demora aí por volta de... Quer dizer, eu demoro uma hora e meia, duas horas para fazer o redesenho completo de cada carro aí para usar nas minhas artes. Então, eu acelerei esse processo um pouco para conseguir explicar o passo a passo para vocês. Então, o vídeo vai passar rapidinho e eu vou narrando e explicando aí para vocês o passo a passo de cada parte, qual que é o processo que eu faço para fazer o redesenho desses carros. Então, chega a enrolação e bora lá para o vídeo. Vamos lá! E para começar, pessoal, anotem aí cinco ferramentas que a gente vai usar muito aqui para fazer o redesenho. A gente vai usar muito aí a Freehand Tool, né? A ferramenta de laço. A gente vai usar também muito a ferramenta Shape Tool, que é a ferramenta forma, né? Ou a editor de nós, como eu gosto de falar. A gente vai usar muito o modo de mesclagem também. A gente vai usar lá no modo de mesclagem muito a Intersect e a Simplify. E para fazer as curvas, a gente vai utilizar muito aí o Two Curve. Então, essas cinco ferramentas são a base do redesenho aí, a base das ferramentas aí que a gente vai utilizar aqui dentro do nosso Corel para fazer o redesenho do carro aqui. Então, vamos iniciar o vídeo aqui e vamos aí começar. Eu vou importar uma imagem aqui e vou deixar ela aqui na angulação certinha, né? Então, eu até traço ali uma linha e deixo ela certinha. E começo a fazer aí o redesenho do carro com linhas retas, por fora inteiro da carroceria, pegando ali faróis, para-choque, mas sem pegar as rodas, ó. Vou lá de trás até o comecinho e até fechar. E depois eu venho, ó lá, clicando com o direito e dando o Two Curve para fazer esses moldes, né? Para moldar essas linhas retas que a gente traçou no início. Então, ó lá, eu vou clicando com o direito e vou dando o Two Curve e fazendo a forma que tem o carro, né? Você pode ver, ó lá, que vou pegando aqui a parte da caçamba, dou um ajustezinho ali, se não ficou legal. Essa parte aqui da coluna do carro também. Pego também, ó, faço essa parte aqui, ó, desse rack, né? Esse mini, é um mini bagageiro que tem nessas Fiat Strada Adventure, né? Que ele é bem pequenininho ali. Passo ali pela parte do teto, né? Do vidro, capô, a parte ali do farol, né? Então, você vê que eu faço todo o contorno do carro, ó lá, e vou ajustando certinho nos mínimos detalhes, ó. Para o carro ficar bem certinho, o vetor ficar bem certinho para a gente fazer a nossa arte. E você vai entender por que é que eu faço todo esse redesenho por fora para fazer aí todo o resto do redesenho. Essa é uma parte primordial para a gente fazer o redesenho do carro. Ela vai ajudar muito a gente nos próximos processos que eu vou te mostrar aqui no vídeo, ó. Então, ó lá, terminei, vou até passar para um vermelho aqui, para você ver melhor, ó. E agora eu começo a fazer, ó lá, cada parte. Você vê, ó, que eu faço o contorno e não preciso fazer o contorno inteiro, ó. A parte que vai para fora eu posso traçar reto, e aí pegar e dar o intersect, ó lá. E aí já está feito ali o farol, ó. Mesma coisa com o para-choque, ó lá. Faço só algumas partes, o que sai para fora eu dou o intersect. E o que faltou ali, que você viu do farol, eu dei o aparar com o próprio farol no para-choque. A mesma coisa aqui, ó, com o capô. Vou lá, faço o contorno e dou o intersect. Aqui, ó, no paralama também, ó, faço só o contorno em cima, a parte de baixo eu deixo reto mesmo, porque daí eu dou o intersect, e depois com o para-choque eu dou o aparar ali, o simplify. Mesma coisa aqui, ó, na parte de trás do paralama, ó lá. Fiz as curvas, vou pegar, vou ajustar certinho, dá o intersect, e já está pronto. Então, ó lá, aqui, ó, o para-choque, ó, façam todas as linhas que tiver aí no para-choque, para depois você pegar e conseguir lá na hora de pintar, fazer aí a parte de brilho e contraste do para-choque. Ou a lanterna também, não se preocupa muito em fazer aí lanterna, faróis, essa parte que você não precisa fazer tão certinho, que não é uma parte que o cliente vai se atentar. E aí a gente vai ver aqui mais para frente como é que vai ficar. Vou ajustar aqui a caçamba, que eu achei que a angulação não estava muito boa, fazer esse outro acabamento aqui, né, que parece até uma entrada de ar ali, de plástico, né, para dentro ali do carro, né, e agora vou chegar aqui em cima nesse bagageiro aí, nesse rackzinho, né, que eu fiz aqui, né, que eu contornei por fora, ó lá, eu só faço agora a curva por dentro e já pego ele também. E ali faltou um pedacinho, ah, faltou a caixa de ar aqui embaixo também, né, ó, vamos fazer a caixa de ar também. Ah, dá mais uma ajustada ali, né, tá meio escuro, não dá para ver, mas aí você vai fazendo. O vidro você pode pegar e fazer o contorno por fora, para fazer aparecer ali a borracha também, né, para ficar bem certinho aí o seu arquivo, o seu redesenho. E depois você faz o contorno por dentro, que é a parte do vidro, que daí você pinta com um preto ali por fora e aqui dentro, né, o vidro você pinta com outro, para ficar bem legal aí essa parte representando o vidro. O vidro aqui da porta, mesma coisa, faz o contorno todo por fora e depois você vem aí fazendo o molde, né, você vai moldando, né, fazendo todas as curvas lá com o two curve, né, ó, clica com o direito e vai fazendo aí, ó, lá, vai ajeitando todas as curvas no mínimo de detalhes. E depois que você ajustou, né, ó, você vai, ah, nesse caso aqui, você vai fazendo, ó, a parte de baixo, que tinha um borrachão ali também, né, ó. Ajustou o borrachão, a gente vai aqui para a parte da maçaneta, né, ó. Então, fiz a maçaneta ali, ó, ajustei com a bolinha ali da chave e ela tem um rebaixo ali, ó, vou fazer também, porque daí eu coloco uma cor escura ali para dar a impressão de relevo ali, né. Agora fazer esse borrachão que tem aqui, né, na lateral, eu fiz ele inteiro ali, né, aí vou fazendo as curvas, vou fazer aqui o acabamento também aqui da parte da frente e depois vou cortar ele aqui, porque ele tem a divisória ali, né, da parte da porta para a parte de trás da carroceria. Aqui na frente agora, ó, o paralama, você vai ver que eu vou praticamente fazer só a curva de dentro. Então, ó lá, eu fiz a curva de dentro, dei o intersect e aí eu venho aparando ele, ó lá, com o capô, com o para-choque, com o farol e ele fica já ajustado bem certinho. Agora eu vou fazer aqui o contorno da porta. Fiz todo, ó lá, o contorno da porta e vou aqui, ó, arredondando todos os cantos. Então, você vê, pessoal, que é um processo aí repetitivo que você vai ter que fazer para poder ajustar o carro aí e fazer todo o redesenho dele. Então, praticamente, você vai usar aí essas cinco ferramentas aí, ó, no processo todo, ó lá. Vai fazendo as curvas e vai ajustando. E o que for que você tiver que cortar e aparar, você vai fazendo e vai cortando, ó lá. Agora, a parte do vidro aqui, ó lá também, eu fiz o contorno por dentro para fazer o vidro também, ó. E vou fazer agora a parte aqui que faz o acabamento do retrovisor. Como eu falei, o retrovisor também é uma parte que a gente não se atenta muito. Então, mesmo que você não consiga ver ou você quiser fazer mais detalhes, dá uma olhada na internet e aí redesenha ele ali só para representar mesmo, né. Então, faz até onde o seu olho enxergar. Não precisa ficar aí muito parado, muito encucado para fazer essas partes aí. O principal é a carroceria e as outras partes do carro, né. Então, essa parte aqui do vidro, né, eu vou fazer aqui mais um contorno ali, né, para poder pintar depois ali na cor do vidro, né. A parte de baixo ali do acabamento também. Então, você vê que a gente vai fazendo, ó, o carro já vai tomando forma, né, ó. E aí eu já vou fazendo os acabamentos internos das partes grandes que eu contornei, né. Então, contorno primeiro, vou vindo o processo de cebola de fora para dentro, né. Passo por fora, depois faço as peças grandes e depois venho fazendo todos os detalhes e já pintando, ó. Você vai ver lá, ó, fazer ali também aquela lona da caçamba, né, ó. Contornei ali por fora também, ajustei ali todas as curvas, já coloquei ali, já pintei, né, ali o plástico de preto também. Para ir já vendo o que eu já fiz também e o que eu não fiz, né. Então, ó, aqui no paralama também, ó, pôr ali as marcações dos parafusos. Aqui no para-choque traseiro faltou um pedacinho ali, ó, já fiz. Para pintar também, ó, lá, pinto com uma cor e outra, que às vezes ali é da cor do carro. E aí tem uma parte de plástico em cima e embaixo. Os borrachões ali da porta também, a maçaneta, vamos pintando ali. E agora aqui, ó, vamos fazer também, ó, esse acabamento do paralama dianteiro também, ó. Coloca lá todas as partes dos parafusos. O para-choque dianteiro também, ó lá, passa sempre todos os desenhos que você enxergar aí, ó. Para depois você pintar cada parte, ó, conforme que você está enxergando. Então, a que é mais clara, pinta mais claro. A que for mais escura, pinta mais escuro. Para dar essa impressão aí de volume, né, de baixo relevo, de alto relevo. Para ficar bem legal aí o seu desenho, né, ó. Então, ó lá, pintei com uma parte mais cinza mais clara, outra parte cinza mais escura. Coloquei um contorno ali para ficar marcado e dá bem essa impressão aí. Então, ó lá, você vê que a gente fez toda essa parte e agora faz também lá o acabamentinho que tem ali, ó. Que sai ali desse rack aí também, né, dessa parte de cima aí do carro, ó. Faz bem certinho ali e já pinta ele também, ó lá. Você vê, ó lá, que dá a impressão que está saindo para fora quem é a peça real do carro, né. Vou fazer aqui o teto que eu não tinha feito ali, né, na hora que eu contornei por fora. Porque eu contornei por fora do rack. Então, estou fazendo o teto agora. E aí, vou pegar e recortar e já jogar numa nova página. Para ver já como está ficando o meu redesenho. Aí, nessa parte aqui, já vou passar tudo para contorno preto. Para já ver bem o que está acontecendo aqui com a minha arte. Para já começar outros acabamentos. E eu tenho, pessoal, salvo aqui, várias rodas que eu já redesenhei, que eu baixei, que peguei aí em banco de imagens. E vou utilizando nas minhas artes. Porque é outra parte também que não precisa ficar perdendo aí tanto tempo. E vou fazer também esse acabamento por baixo aqui, ó. Para o carro não ficar voando, né. Você viu que ficou a roda ali no meio e ficava meio que voando. Então, a parte do chassi sempre é escura. Você faz esse acabamento aí por dentro. O teto ali, ó. Vamos dar mais esse ajuste aqui na caçamba, né. E vamos pegar agora e dar mais um ajuste aqui nesse vidro e no teto ali, que não estava legal, ó. Então, você vai ajustando. Vai arrumando, ó. Porque lá quando você está em cima da foto, você vê uma coisa. Depois que fica só o redesenho aqui, ó. Você vai conseguindo dar mais alguns ajustes aí, né. E, ó lá, sempre, ó lá, ferramenta forma. E vai redesenhando, ó lá. Fica alguns espaços, você vai fechando. O teto ali, ó. Não estava legal. A lanterna, ó lá. Eu peguei. Eu sei que tem ali o pisca e tem a luz de ré, né. Então, ó lá. Já fiz um recorte ali para a gente ajustar isso lá na lanterna. E começar a pintar ela também, ó. Então, ó lá. Eu deixo aí lá a parte branquinha ali no meio. Dei uma olhada na internet mais ou menos como é a lanterna, né. E aí vou pintando aí, ó. Vou dar uma escurecidinha ali para ficar num tom mais da lanterna. Olha lá como é que fica bonito. E no farol também. Dei uma olhada lá no farol, como ele é na internet. E aí tento ver aqui, ó. Essas sombras, os contornos. A imagem não está tão boa. Mas dá para ver aonde passa o contorno. Ainda mais se você pegar uma imagem de referência na internet e der uma olhada. Então, é uma parte também que você não precisa aí ficar tão encucado. Mas, se você conseguir fazer aí com vários detalhes bem legais, né. Também vai ajudar a sua arte a ficar aí mais profissional, mais bonita, mais bem acabada, né. Quanto mais detalhes você conseguir inserir aí no seu redesenho, melhor. Vai ficar mais bonito, ó. Você vê que o carro fica aí, ó. Praticamente, ó. Todo redesenhado. Prontinho para fazer lá a minha arte. Mas eu ainda não fiquei ainda contente ali, ó. Com aquela parte do teto eu fiquei meio enroscado. Até refiz ali, ó. Para poder encaixar lá. Porque eu achei que não estava acabando legal ali em cima, né. Para dar aquela continuidade na parte do teto do meio. Então, ó. Vai um pouco também aí, ó. De você observar, ó lá. Você vê que não está dando continuidade ali, né. Ele tem que continuar. O teto é mais para cima ali, né. Então, lá na foto eu não estava enxergando direito isso. Eu refiz e redesenhei sem estar em cima da foto do carro, né. Para ficar certinho. Mesma coisa aqui embaixo na caixa de ar, ó. Eu achei que ali ficou desnivelado. E aí, nivelei aqui direto no desenho. A mesma coisa da caçamba ali, ó. Dei mais um ajuste. Então, você vê, pessoal. Aqui a gente vai reajustando depois a imagem aqui do vetor. Depois que está pronta, né. Aí, pintei tudo de cinza aqui. E esse carro aqui era um carro cinza, né. Fiz mais ali o aparelho ali em cima do teto. E consegui aí fazer aí essa parte aí do carro. Então, eu vou ter uma pausa aqui. Então, pessoal. Você vê aí que o redesenho do carro vai muito aí da sua percepção da foto do carro. Então, você vai fazer todos os contornos e vai ajustando. E depois, você vem aí para essa parte final, né. Do carro. Do redesenho do carro. E fazendo os acabamentos. Dá uma olhada lá na foto. E faz o acabamento numa segunda página. Para você conseguir aí fazer mesmo a mão livre. E ver melhor, né. Para ter uma noção melhor do geral. Do visual geral do carro. Para ficar tudo ornando certinho. E ficar tudo bem bonito. Eu coloquei lá. Vocês viram que eu coloquei lá as rodas. Lá, né. Que eu tenho aquele arquivo com várias rodas. Se você quiser, depois. Eu vou deixar aqui embaixo o link do nosso grupo especial do Telegram. Acessa ele lá. Que eu vou deixar esse arquivo das rodas. Para vocês baixarem. Para utilizar aí nos seus arquivos. Então, depois acessa lá. Para pegar ele também. E agora, pessoal. Vai passar aqui para a parte da frente do carro. E a parte da traseira do carro. São os mesmos processos. Você vai fazer o contorno todo da carroceria por fora. Depois você vai fazer isso sem pegar as rodas. Sempre sem pegar as rodas, pessoal. Você vai fazer o contorno todo da carroceria. Sem pegar as rodas. Depois você vai fazer o contorno das partes maiores. E depois você vai vir fazendo todo o acabamento. Todos os detalhes. E, por fim, você vai pegar e vai copiar. Vai recortar. Colar numa outra página. E vai vir fazendo aí os ajustes finais do desenho. Para você ter essa noção aí que eu falei aqui anteriormente. Do geral do seu desenho. Então, essa parte aqui. Eu não vou ficar falando mais. E pegar e acompanhar novamente aqui. Só vou passar aqui para vocês. Para vocês acompanharem todo o processo. Acelerando o vídeo até o final. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto